Música Que bom! Bom, mais um Histórias da Tia Cecel está começando! Você já ouviu a musiquinha tocando, não é? Eu sei, porque muitos pais falam pra mim O meu filho ouve a musiquinha do programa tocando? Corre pra sala Mãe, a Tia Cecel vai começar! Muito bom isso, né? Vocês já conhecem essa música Então, venha ouvir Venha cantar aqui com a Tia Cecel E hoje temos muitas coisas E vocês já estão vendo que tem uma perninha ali, ó Tá, né? Tem gente ali que veio me visitar E vocês já vão conhecer a minha amiguinha Que está aqui comigo, certo? E se você não mandou sua cartinha aqui pra mim Manda logo! Vai ser muito bom te conhecer Vamos lá com a minha amiga Que ela está sozinha Não vou deixar ela sozinha Porque senão pode ser que ela fique triste Eu não quero ninguém triste no programa Certo, Maria Júlia? Tudo bem com você? Pera, deixa eu pegar o microfone Deixa eu ajeitar aqui Tudo bem? Tudo Você está é numa boa, né? Porque você está aí, ó Relaxada Deitada E aí? Está gostando de estar aqui participando do programa? Sim Faz o seguinte Senta um pouquinho pra frente aqui, ó Isso! Ela está aí descansando no meu programa, viu? Maria Júlia Muito bom ter você aqui com a gente Você já participou de um programa, né? Com outros amiguinhos E agora ela veio sozinha Quantos anos você tem, Maria Júlia? Quatro Quatro anos? Me fala aqui Você tem bichinho em casa? Não, é pra falar Não é pra balançar a cabeça Não Não tem? Nunca teve um cachorrinho? Um gatinho? Nada, nada? Mas tem vontade de ter? Tem Minha mãe não quer ter um cachorro Porque ele late à noite Ah, mas eu tive cachorro que não latia à noite não, sabia? Ixi, agora o som não ia ficar, hein? Mas é, tem cachorro que late bastante à noite Mas tem uns que não são tão assim de latir o tempo todo, sabia? Mas escuta aqui Qual é... Você quer um cachorro? É o bichinho que você mais gosta? É, mas eu também queria ter um gatinho Ah, então gato e cachorro, será que vai dar certo? Não sei, que eu tiver os dois juntos O cachorro vai matar o gatinho Não, e às vezes eles viram grandes amigos, sabia? É Escuta aqui, você já vai à escola? É E aí, o que você faz na escola? Um monte de coisa legal É, por exemplo, o quê? Pintura, desenho, o que mais? Fala mais alto pra mim Também, eu brinco sem a professora A professora é pequenininha em outro cantinho Mas fica olhando todos os alunos E o que mais? Tem muitos números de salas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tudo isso? E o releto Outro número É Então, vamos fazer Enquanto você lembra os números aí Eu vou ler umas cartinhas que eu recebi De longe Ah, lembrou? Dez Dez Ah, beleza Eu vou ler aqui Eu também tenho muitas cartinhas Às vezes recebo dez cartinhas de uma vez Sabe? Então, olha só Vamos à primeira de hoje Que é a da Valentina Eusébio Cortez Sabe de onde? De Brasília, Distrito Federal Veja o desenho que ela mandou pra mim Tia Cecel Eu gosto muito do seu programa E eu também amo as suas obras de arte Jesus te ama e eu também Muito obrigada, Valentina, pelo desenho tão fofo Um beijo Bonito, né? O desenho que ela fez, você não achou? Legal, né? Outra cartinha muito fofa Veio lá de... Aqui da UANA Mato Grosso do Sul E quem mandou foi a Larissa Oliveira Veja o desenho que a Larissa fez Tia Cecel Meu nome é Larissa E eu tenho doze anos E gosto de assistir a TV todos os dias Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã Assistimos todos os dias o seu programa Eu gosto muito do seu artesanato E gosta do desenho e tantas coisas mais Um beijo grande pra você, Larissa Que Deus te abençoe Obrigada pela cartinha tão fofa E por último, um desenho que eu recebi lá em Brasília No Distrito Federal Que eu fui a Brasília E o desenho tá aqui pra mostrar pra vocês Da Lara A Lara fez esse desenho bem bonito Um beijo, Lara, pra você Que Deus abençoe Você gosta de fazer desenho? Sim Então você vai desenhar comigo Tá? Eu vou lá fazer um artesanato legal E você vai me acompanhar desenhando Ok? Vamos lá, então? Então, nos acompanhe agora Oi, galera Estou aqui já no cantinho especial do artesanato E você quer saber o que vocês vão aprender hoje? Então já prepara Papel, caneta Hoje vocês vão aprender a fazer uma flor de papel em tirinhas Super fácil, prático de fazer E eu quero que vocês tomem nota aí de como fazer isso E vamos juntos fazer essa flor Depois você faz num papel bem legal Vou mostrar aqui, vou pôr na minha mão Pra mostrar Porque eu acho que vai ficar melhor Olha só que bonitinha A florzinha de tirinhas de papel Bem simples, fácil de fazer E você pode enfeitar seus cadernos Pode enfeitar tanta coisa, né? Um bloquinho Pode enfeitar um pacotinho de presente Pra dar pra alguém com certeza Seu presente Seu caderno Ficarão muito mais bonitos E terão muito mais valor Material que você vai precisar Papel colorido Principalmente Que tenha estampa dos dois lados Como esse, por exemplo Esse aqui também, olha Então qualquer sobrinha de papel Vocês podem fazer esse trabalhinho Certo, gente? Eu já vou falar as medidas pra vocês Vamos precisar de botõezinhos coloridos Aqui eu trouxe de duas florzinhas Cola branca Lápis pra riscar A régua E uma tesoura Bem fácil É esse o material Não precisa de mais nada Eu acho que eu não esqueci de nada Então vamos lá Como é que a gente vai fazer essa florzinha? Primeiro de tudo Eu vou usar aqui meu óculos Para olhar a medida direitinho pra vocês Você vai fazer uma tirinha como esta Certo? Nós vamos fazer Ela tem, olha 14 centímetros Tá? 14 centímetros por um Bem fácil Como é que você vai fazer isso? Nós vamos pegar e riscar assim Aqui, por exemplo Eu já trouxe ele com 14 centímetros Eu já cortei o comprimento dela Então nós vamos riscar um centímetro De ponta a ponta Faz uma marquinha Se você nunca fez isso, olha É bem fácil Vai marcando Marca de um em um Se quiser fazer a tirinha mais fina Também pode, viu gente? Marcou de um em um Passa o lápis Não com muita força Tá? Sempre cuidar Pra que não saia tão forte Opa! E depois então A gente vai fazer o que? Recortar essa tirinha Desta forma Ok? Olha aí Fica assim Uma tirinha Bem fácil de cortar E é gostoso Você vai precisar Sabe de quantas tirinhas? Vou contar aqui pra vocês Uma Duas Vamos fazer a de bolinha 3, 4, 5 6, 7, 8 Nós vamos precisar de 8 Tem uma a mais aqui que eu vou tirar E essa que eu fiz Certo? Nós vamos precisar de 8 tirinhas de papel Aí você vai fazer o seguinte Você vai juntar As duas partes Aí você escolhe qual lado você quer fazer Se do lado branco com bolinha rosa Ou do rosa com bolinha branca Aí você escolhe Nós vamos colar uma ponta na outra Com a cola branca mesmo Que é o melhor Pra papel é... Ui! Acho que fiz muita cola Vou limpar aqui Nós vamos fazer isso Colar as pontinhas De cada um E depois colar aqui também Fazendo isso aqui Assim Você vai juntar desta forma Ok? Olha só Como se fosse um lacinho Nós vamos fazer isso nos 8 Nas 8 partes Nas 8 tirinhas Colou aqui Já junta aqui também Aqui com o calor Da luz Eles ficam mais difíceis De colar rápido Assim E derrete muito rápido Colada a última tirinha Agora a gente vai começar A montagem da flor Que é da seguinte forma Passamos cola aqui Bem no centro E vamos montando desta forma Uma pra lá Aí mais cola Sempre no meio Vou puxar um pouquinho Que ela ficou um pouquinho Pra lá Aí Não precisa pôr muita cola Viu, gente? Aí você vai intercalando A montagem, olha Enquanto isso E um vai apertando o outro aqui, ó Assim Agora onde é que a gente vai colocar Vai, ó Você vai preenchendo o espaço Que tá vazio Assim Vamos botar aqui Aqui está faltando um E por último E por último Dá certinho aqui, ó Por último Esse aqui Dá uma seguradinha Tá? Lógico Depois ele vai colar direitinho Vai secar a cola E vai ficar Olha só Como que ficou A nossa flor E vamos colocar uma Um botãozinho aqui Pra completar Vai ficar mais graciosa A nossa flor Agora pode ser Até que ele dê uma caidinha aqui Porque Colei agora Olha só Como ficou bonitinha Aí, valeu Gostaram? Bem simples de fazer Mas serve pra você Como eu disse Ou colocar no caderno Ou colocar num presente Que você mesmo tenha feito Tá bom? E a Maria Júlia Tá aqui Fazendo o desenho Bem bonito Né, Maria Júlia? Então, olha Galera Tá concentrada Viu? E nós vamos Para o intervalo Rapidinho E daqui a pouco Eu estou de volta Com a história Bem legal Para vocês Oi pessoal Tudo bem? Eu sou o Diogo Desenhista aqui Do programa da Tia Cecel E hoje a gente vai aprender A desenhar A mão Eu vou ensinar vocês A desenhar Uma mão aberta E uma mão fechada Então pega um lápis Um papel E vem comigo Que a gente vai aprender A desenhar Bom pessoal A gente está aqui Mais um desenhando E hoje eu vou ensinar vocês A fazer A ensinar a fazer A mão Muita gente tem dificuldade De fazer De montar a mão A gente vai ensinar agora Vou fazer uma mão fechada E uma mão aberta Então aqui a gente vai fazer Tudo começa Por um círculo Certo? A gente vai fazer o círculo aqui E vamos puxar aqui Que seria Essa parte Agora A gente vai fazer assim A gente sempre começa Pelo dedão Sempre A gente vai fazer aqui O que acontece? Vamos fazer isso E assim Por quê? Porque os dedos aqui Eles vão aumentando E vão diminuindo Nesse sentido Agora a gente vai dividir Aqui 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 E aqui A gente vai construindo a mão Sempre assim Qualquer posição Que a gente for fazer A mão Nesse sentido Aqui a gente vai colocar Esse detalhe E aqui Esse detalhe Certo? Agora A gente vai fazer aqui Desse lado Outra mão Só que é uma mão fechada Desse jeito Agora a gente vai começar Pelo dedão de novo Assim E assim Dedão fechado Seria assim Assim Faz outra curva aqui E outra curva E fecha aqui E esse detalhe aqui também E aqui Esse detalhezinho aqui Da mão Agora a gente pode colocar As unhas Certo? Aqui Parece bem Se for colocando Entendeu? Daí do outro jeito Se for fazer a mão Na outra posição É só colocar os detalhes Das unhas Assim A gente vai passar A gente vai passar a caneta E passar aqui Nessa mão aberta Primeiro E fechar aqui Fazer isso Esse detalhe aqui E aqui Agora a gente vai fazendo Aqui na mão fechada Também Fazer assim Certo? E vai colocando Os detalhes Que a gente quer Que apareçam Pode mandar um e-mail Para a gente O nosso e-mail é Desenhando Arroba Novotempo Você pode pedir um desenho Aquele que você tem A vontade de aprender Ou mandar mesmo Um desenho seu Para a gente Pedir para a sua mãe Para ela mandar Um desenho aqui Para a gente Pedir para o seu pai Que daí a gente Vai estar procurando Mostrar aqui no programa Agora você apaga Essa linha aqui Não precisa mais Pode apagar aqui Olha lá E os detalhes aqui De dentro Que a gente não vai usar Certo? Aqui na mão fechada também Olha lá Um detalhe aqui E aqui O resto Da mão Manda um e-mail Para a gente Estou esperando E a gente se vê No próximo programa Tchau Estou aqui Você já está curtindo Histórias da Tia Cecel Muitas coisas legais Não é? Então aproveite Cada vez mais E convite seus colegas Também para assistirem E vamos para a nossa História de hoje Que vem falando Sobre Bolinhas vermelhas Bolinhas vermelhas Cidinha já havia ido A escola Almoçado Almoçado Feito suas tarefas De casa E agora Brincava tranquilamente Com suas bonecas Em seu quarto Que vestido lindo A senhora está usando Muito obrigada O seu também é lindo Cidinha Oi mãe Filha Não seria bom Dar a última passada Na música Que você vai tocar Daqui a alguns dias No seu recital De piano Eu vou treinar sim É que a música Já está na ponta Dos dedos Mãe Eu estou bem segura Pode ficar tranquila Eu sei filha Você treinou bastante Mas é bom estudar A última passada Né? Com certeza mãe Ok Qualquer coisa Estou na cozinha Viu? Então senhorita Como eu ia dizendo Clarinha Você se pintou Toda de vermelho E pintou a boneca Também? Não Cidinha Eu não Você? Não é possível Não Cidinha Mamãe falou Que eu estou com catapora Você está com o que? Catapora Mas o que é isso? Sei lá Mãe O que é catapora? Filha Catapora É uma daquelas doenças Que a gente fica Com bolinhas vermelhas No corpo todo Assim como Sarampo Arrubéola Escarlatina São doenças Que dão coceira Febre Mal estar E manchas No corpo A Clarinha Está com catapora? Isso mesmo E quem pega catapora Sente um cansaço Muito grande Além de dor de cabeça Perda de apetite E febre alta Mas isso tem cura, mãe? Claro que tem cura Quando a catapora ataca A única coisa a fazer Para melhorar É repousar E esperar uns 4 ou 5 dias Para as bolinhas Começarem a cicatrizar Esse processo Pode demorar Até duas semanas O problema Das tais bolinhas É que elas Coçam demais E é preciso Resistir Se você Coçar Elas podem Inflamar E deixar Até cicatrizes Feias Ufa Pensei Que até Poderia ser Alguma coisa grave E você Clarinha Nada de se Coçar Ok? Ok Cidinha Ficou bem Aliviada Ao saber Que aquelas Bolinhas Vermelhas Logo Saíriam Do corpo De sua irmã No entanto Ela não sabia De uma coisa Que a catapora É contagiosa E pegar Essa doença É muito fácil Essa doença Como as outras doenças Das bolinhas vermelhas São transmitidas De uma pessoa A outra Pelo ar Ou mesmo Pelo contato Alguns dias Logo Isso tudo Sai Tudo vai Passar Mas pai Amanhã É meu recital Não tem como mudar Né filha Vai ter que ser Assim mesmo Cidinha Ficou Inconformada Seu rosto Estava com Bolinhas Vermelhas E aquilo Era só O começo Quem sabe Poderiam Até aparecer Mais e mais O dia do recital Chegou Eu não quero ir Mãe Filha Ninguém vai rir De você Cidinha Tudo bem? A sua música Será a segunda Tá preparada? Professora Eu não quero tocar Por que Cidinha? Olhe para o meu rosto Cidinha Quase todo mundo Já teve catapora Todo mundo vai entender Não há nada De diferente Com certeza Ninguém vai rir De você Sem contar Que esse surto De catapora Não pegou Só você Tem mais dois Alunos Que também Pegaram Não se preocupe Vai dar tudo certo Cidinha percebeu Que o mundo Não havia acabado Só por causa Daquela catapora E ela Havia ficado Muito feliz Por saber Que não só Ela estava Passando por aquilo Não que ela Gostasse De ver Os outros Doentes Mas porque Ela não se sentiu Só E viu que catapora Era uma coisa Normal da vida E aí Você se identificou Com esse desenho? Por acaso Você já teve Bolinhas vermelhas No seu corpo? E aí Maria Júlia Você já teve Bolinhas vermelhas No seu corpo? Não Não A Maria Júlia Nunca Maria Júlia Ainda está novinha Não teve as bolinhas vermelhas Você sabe o que é É a catapora Que pode acontecer Com qualquer criança E também com qualquer adulto Mas olha Tem uma coisa Se você pegar a catapora Não se desespere Porque ela vem E ela vai embora Só você não pode Ficar cutucando Coçando o tempo inteiro Porque senão Depois você pode Ficar com marquinha No seu corpo Tá certo? Infelizmente Essas pequenas doenças Vêm E a gente tem que Enfrentar tudo isso Mas é normal Não é Maria Júlia? Se caso você tiver Catapora Bolinhas vermelhas No seu corpo Você já sabe, né? Você já teve Algum probleminha De saúde? Já O que? Por exemplo Dois de garganta Algumas Um dia Fala mais alto Um dia Eu estava de prédios Aí eu senti Uma dor Na garganta Foi nem uma noite Sei Aí Começou a ficar sábado Aí eu fiquei Na casa de uma tia minha Depois minha mãe Voltou Eu acho que já tinha passado Eu não me lembro Que bom Mas acontece A gente ficar Com febre Escuta aqui Maria Júlia Eu também já fiquei Com febre Ah, tá Eu sei que você fez Um desenho bem bonito Vamos mostrar aqui Para a turminha Vamos ver o desenho Espera aí Vou virar aqui Vamos mostrar O desenho Que a Maria Júlia Fez Para vocês verem Também E ver como está bonito Parabéns Você já sabe escrever Seu nome Né Maria Júlia Foi difícil Escrever seu nome Pode abaixar Foi difícil Você aprendeu rapidinho Escrever as letrinhas É Parabéns Que Jesus te abençoe Minha mãe que me ensinou Legal Que bom Manda um beijo aqui Para sua mamãe Nessa tela Manda um beijo Bem carinhoso Fala Mamãe Um beijo Mamãe Um beijo Isso Que Deus abençoe você Um beijo nosso Para você também Manda um beijo Para a galerinha também E a gente se encontra No próximo programa Tchau, tchau gente Tchau 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 Tchau